E aí, mas já cresceu. E aí, mas já cresceu, pô. Não me lembra, me inclina o pão capítulo na vida. E aí, mas já cresceu, pô. Não me lembra, me inclina o pão capítulo na vida. E aí, mas já cresceu, pô. E aí, mas já cresceu, pô. Não me lembra, me inclina o pão capítulo na vida. E aí, mas já cresceu, pô. Não me lembra, me inclina o pão capítulo na vida. E aí, mas já cresceu, pô. E aí, mas já cresceu, pô. Não me lembra, me inclina o pão capítulo na vida. E aí, mas já cresceu, pô. Não me lembra, me inclina o pão capítulo na vida. E aí, mas já cresceu, pô. E aí, mas já cresceu, pô. Não me lembra, me inclina o pão capítulo na vida. E aí, mas já cresceu, pô. E aí, mas já cresceu, pô. Não me lembra, me inclina o pão capítulo na vida. E aí, mas já cresceu, pô. E aí, mas já cresceu, pô.